Vamos falar um pouquinho então dos fármacos parassimpaticolíticos ou também conhecidos como bloqueadores colinérgicos ou também chamados de anticolinérgicos. Então nós temos a definição, são fármacos que interrompem os impulsos parassimpaticos do sistema nervoso autônomo e até mesmo o sistema nervoso central. Ou seja, impedem a ação da cetilcolina. Estão conhecidos como anticolinérgicos, bloqueadores colinérgicos, antagonistas colinérgicos ou anticolinérgicos, simplesmente. Vamos destacar os bloqueadores colinérgicos, principalmente quem? A tropa beladona, na qual posteriormente são os naturais, deu origem aos anticolinérgicos naturais, como a atropina, homatropina, iocinamina e escopolamina. Então da tropa beladona, da plantinha tropa beladona, deu origem a esses quatro componentes que utilizamos até hoje, principalmente em processo de dor visceral. Trabalhamos lá com a escopolamina, em algumas intoxicações por organo fosforado, também utiliza-se a atropina. Temos também os anticolinérgicos sintéticos, então a partir da tropa beladona, teríamos os naturais, conseguimos então isolar e sintetizar. Aí nós vamos dar destaque a disciclomina, oxibutinina e o brometo de patrópio, muito utilizado no tratamento da asma. Nós temos aí então os fármacos antimuscarínicos, ou seja, que atuam nos receptores muscarínicos, então podemos classificá-los quanto ao local de ação. Então são os antimuscarínicos, então se refere principalmente a visceral. Nós temos nos gangues parasimpáticos, mas também nos simpáticos, onde eu tenho receptores nicotínicos, aí nós temos a trimetafana. E na ligação também na musculatura esquelética, ou seja, na placa mioneural. Aí nós temos quem? Os derivados do tubo curare e a succinilcolina. Então nós temos lá os anticolinérgicos que atuam nos receptores muscarínicos, na escopolamina, os derivados da tropa beladona, em dores viscerais. Nós temos os que atuam nos ganglios pré-sinápticos do parasimpático e pré-sinápticos também do simpático, certo? E nós temos também os que atuam na placa mioneural, ou seja, na musculatura esquelética. Aí nós destacamos os derivados do tubo curare e a succinilcolina. São relaxantes musculares da musculatura esquelética. Então tá lá os antimuscarínicos, aí os seus usos terapêuticos, intoxicação por organofosforados, né, podem ser utilizados. Distúrbio do trato gastrointestinal. A escopolamina muito utilizada em processos envolvendo as vísceras, dor visceral, cólica, prevenção da sinetose. O brometo e o patrópio promover broncodilatação na asma. E os bloqueadores ganglionares, né, que são a trimetafana, utilizada no tratamento agudo da hipertensão, né, podem ser também utilizados. Como que esses fármacos agem? Principalmente os antimuscarínicos. Eles competem, competem com a acetilcolina pelos receptores muscarínicos. Tanto a tropina como a escopolamina competem com a acetilcolina pelos receptores o quê? Muscarínicos. Lembrando, então, que nós temos receptores nicotínicos, que são ionotrópicos. Os receptores muscarínicos, nós temos receptores M1, M2, M3, M4 e M5. Vamos dar destaque aos receptores M3, M1 e M3, que são receptores metabotrópicos, são acoplados à proteína G, ativa fosfolipose C, tem como segundo mensageiro IP3 e DAG, ou seja, aumenta o cálcio intracelular. Enquanto que o receptor muscarínicos M2 também está acoplado à proteína G, mas permite, né, abertura de canais de íons. Então, nós temos, então, receptor M1 no sistema nervoso central, M2 no sistema cardiovascular e M3 nas glândulas e no músculo liso visceral. Aqui nós estamos mostrando um exemplo de fármaco, né, músculo liso e a escopolamina competindo com a acetilcolina pelos receptores muscarínicos M3, diminuindo a contração do músculo liso, consequentemente diminuindo a cólica. Também sendo utilizado a escopolamina cianose, cinetose, ou seja, enjoo em movimento, e aí o fármaco geral, né, atropina, sendo utilizada na oftalmologia, sendo utilizada na intoxicação por organofosforados, enquanto a escopolamina dor visceral, cinetose e os outros na tratamento da hipertensão, né, os bloqueadores ganglionais. Reações adversas, nós vamos ter, então, a visão borrada, confusão, nós vamos ter um quadro de midriase, midriase, não, midriase, isto, constipação e retenção urinária. Bom, bloqueadores colinérgicos, nós temos o trimetafana, atua, né, pré-ganglionário, tanto no parasimpático, como no pó, no simpático, na fibra pré-ganglionário do simpático. E aí, por último, nós temos, então, os que atuam na placa milneural. E os que atuam na placa milneural, nós vamos dar destaque aos derivados do tubo curale e a succinilcolina. Como que eles agem? Na placa milneural. São chamados, né, de mil relaxantes, né, ou que atuam o quê? Na placa milneural. Aí eles podem ser bloqueadores não despolarizantes, que é o antracurônio, pancurônio, né, e também os tubo curale. E eles podem ser despolarizantes, como a succinilcolina. Vamos lá. Tubo curale, pancurônio, como que eles fazem? Qual o mecanismo? Qual o mecanismo de farmacodinâmica? Eles competem com a acetilcolina pelo receptor nicotínico localizado na placa milneural, ou seja, na musculatura esquelética. Então, sem acetilcolina, né, sem contração, promove relaxamento. Muito utilizado também em processo cirúrgico, né, porque nós sabemos que na anestesia nós temos que ter a sedação, mas também nós temos que ter o quê? A perda da consciência e também o relaxamento muscular. E aí nós temos, então, outro relaxamento muscular chamado succinilcolina. Como que a succinilcolina age? Ela se liga no receptor nicotínico, onde a acetilcolina iria se ligar, promove a abertura do canal de íon, entra sódio, ocorre a contração, porém ela não se desliga. E aí, consequentemente, não permite que ocorra uma nova contração e aí leva, então, uma paralisia flácida. Os bloqueadores colinéricos, então, por via tópica, a farmacocinética são bem absorvidos, por via tópica, tratos gastrointestinal de pele e mucosa, né, a farmacodinâmica nós já discutimos anteriormente. Aí, uso terapêutico, né, pré-operatório, uso cardíaco, como a succinilcolina, como relaxamento muscular. Como antídoto, nós temos também, né, podem ser utilizados como antídoto no tratamento do organofosforado, principalmente a atropina, né, competindo, né, com excesso de acetilcolina. O que que é a intoxicação por organofosforado? Inipte de forma irreversível a acetilcolinesterase. E aí, consequentemente, aumenta a acetilcolina, tanto nas fibras pré-ganglionário de simpático para simpático, como também nos receptores muscarínicos e nos receptores nicotínicos, né, Então, nós temos uma ação generalizada do parasimpático. E aí, eu tenho a atropina competindo, né, com a acetilcolina nos receptores muscarínicos. E aí, fechamos, então, os fármicos que atuam no sistema nervoso parasimpático.